Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal, para gravar um vídeo muito legal Que vai ser pessoal, um vlog para vocês Então já deixe seu like, se inscreva aí no canal Se vocês não foram inscritos, para a gente chegar a 3 mil inscritos E também pessoal, não se esqueça de ir lá no canal do Amos e da Júlia Que vai estar aparecendo bem aí na tela para vocês e se inscrever Bom gente, eu comecei o vídeo aqui na gangorra, olha Já estou até aqui na gangorra Pessoal, hoje eu vou mostrar como que vai ser meu dia para vocês Gente, hoje está parecendo que vai chover, o tempo está meio nubrado, né? Está parecendo que vai chover, olha Vou tentar mostrar aqui para vocês, está parecendo que vai chover Viu gente, eu acho que vai chover Gente, olha as minhas carneirinhas ali, olha E gente, para quem não sabe, eu tenho 4 carneirinhas 4 carneirinhas pequenininhas Duas nasceram, gente, faz duas semanas já, né? Mas as outras pessoal, já está grande Essas daí eu acho que as pequenininhas, né? Que nasceram esses dias É, eu acho que essas são as pequenininhas que nasceram esses dias Mas olha que bonitinha, gente Então pessoal, eu já, eu estou fazendo Eu estou andando aqui, né? Pelo lugar que eu moro, eu moro na roça Olha, eu estou andando mesmo E eu vou ir mostrando para vocês, pessoal Mas eu estou andando normal mesmo, pelo lugar que eu moro E vou ir mostrando para vocês como que é o lugar que eu moro Olha, isso aqui é tudo pertinho da minha casa Vamos lá, eu vou ir aqui mostrando para vocês Eu vou ir aqui mostrando Pessoal, já estou voltando Já estou voltando Eu gosto, gente, sempre de ficar andando aqui mesmo, né? Aqui é roça, viu, gente? Então não tem ninguém Por isso que eu não estou usando máscara, viu? Então é isso, pessoal Já estou chegando em casa já Aqui é o lugar que eu estou bem pertinho da minha casa Então já estou chegando em casa Olha, eu tenho que sair E eu tenho duas roupas, né? Que assim Que eu estou querendo escolher Só que eu não consigo escolher Eu estou muito em dúvida Eu vou mostrar aqui para vocês Pessoal, coloquem nos comentários Se tiver comentário Qual um dos looks que vocês gostaram mais Bom, gente, já é outro dia E eu esqueci de filmar mais para vocês ontem Então hoje eu vou filmar mais para vocês Ontem eu saí, né? Como eu tinha falado para vocês Que era para vocês escolherem um dos dois looks Que eu escolhi a saia e a brusa E, gente, é isso Agora eu vou mostrar hoje Como que vai ser meu dia Agora eu acho que já é duas horas da tarde E eu vou mostrar como vai ser minha tarde para vocês hoje Uau, eu tenho uma boneca Pessoal, eu tenho uma boneca Uma Barbie, né? Que até hoje eu não abri ela Então eu vou abrir nesse vídeo aqui junto com vocês Então, pessoal, vamos lá Começar a abrir ela Gente, até hoje eu não abri essa boneca E eu estou ansiosa para ver como Eu já vi como é que ela é, né? Por fora Mas eu quero pegar nela, né? Para ver como é que é Então vamos lá, gente Já estou tirando Eu acho que eu vou precisar de uma tesoura Muito bem que tem aqui, ó Para conseguir abrir Ah, que linda, gente Olha Olha que linda Hum, cheirinho é tão bom Ai, gente, olha que linda Olha, é uma balarina, tipo, entendeu? Vai para o meu quarto Então eu vou tirar o pentinho Também vem com um pentinho Assim, para pentear o cabelinho, olha Então eu vou tirar aqui Espera aí, gente Vem, tá? A cabra até virou Espera aí Aqui, olha Vem com um pentinho também Para pentear Vem com um pentinho também Para pentear o cabelinho Ó Ai, gente, eu adorei Ela é linda E eu nunca abri ela Para ver como é que ela Era assim, entendeu? Ai, gente, linda Amei Pessoal, eu vou mostrar mais Pessoal, eu vou mostrar mais em detalhe Como é que ela é Ela é assim, gente Olha, tem essa asa Super brilhosa, gente Eu achei linda Essa roupinha, olha E olha Ela tem um sapatinho Acho que é balarina, né? E olha, gente Olha o cabelo dela Como é que é Aí vem com esse pentinho também Pode pentear Gente, o cabelo dela é lisinho, olha Eu amei Ó Que linda Ela é toda brilhosa Eu amei ela Ainda vem com pintinho Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Se vocês não foram inscritos Para a gente chegar a 3 mil inscritos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau